A justiça decidiu soltar o auditor fiscal Pedro Jorge Brasil, acusado de cobrar propina em troca de liberação de ônibus que não tinham condições de rodar. As informações com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi Leandro, boa noite. Boa noite Carol, boa noite a todos. O auditor estava preso preventivamente desde o dia 5 de outubro. O Ministério Público investiga o caso que identificou pagamentos semanais feitos pelas cooperativas aos fiscais. Pedro Jorge Brasil foi acusado como um dos responsáveis pelo esquema que cobrava propina em troca de liberação de ônibus que não tinham condições de rodar. Ao decidir soltar o auditor fiscal, a justiça entendeu que Pedro não apresenta risco à sociedade. No texto, o desembargador Valdir Leôncio Júnior afirma que a liberdade do auditor não o livra das responsabilidades perante a sociedade, mas que Pedro não pode ser penalizado com prisão preventiva. A decisão foi contra o pedido do Ministério Público que defendia a manutenção da prisão por entender que a soltura atrapalharia as investigações. O outro auditor preso suspeito de integrar o esquema, Cláudio Marcelo Pinheiro, segue detido. Boa noite, é com você Carol. Obrigada Leandro, boa noite. Não é de hoje que a arquitetura brasileira tem influenciado construções mundo afora. Um grupo de arquitetos brasileenses, por exemplo, tem projetos nos Estados Unidos e em outros países há pelo menos 10 anos. Para celebrar a fase internacional, foi lançada uma revista ontem à noite. 10 anos de muito trabalho estampados nas páginas da revista Ana. Essa foi a forma como o escritório Bruce Arquitetura encontrou para celebrar o trabalho reconhecido não só no país, como também nos Estados Unidos. A gente desenvolveu projetos no Brasil, São Paulo, Rio, Fortaleza, Bahia, Mato Grosso, mas desenvolver o trabalho fora do Brasil foi uma oportunidade muito grande para a gente. É um privilégio para a gente ter a oportunidade de estar recebendo essas pessoas aqui, para estar comemorando com a gente essa revista que ficou muito linda. Ao todo foram aproximadamente 40 dias para a elaboração de 86 páginas, todas idealizadas e cuidadas pessoalmente pela editora da publicação, Ana Paoli Frade. Não é mais um produto, é uma edição que a gente entende o almejo de quem está buscando o trabalho da gente, então foi gratificante trabalhar com eles. A distribuição da revista será feita para profissionais de arquitetura, decoradores, em restaurantes e lojas do segmento. A aliança de Hollenberg com Maria de Lourdes Abadia pode ter rachado o PSDB local. Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, continua a queda de braço entre o presidente do PSDB-DF, o deputado Isauci, com o governador Rodrigo Hollenberg, que chamou a ex-governadora Abadia para o seu secretariado e comemorou isso como se fosse uma adesão do PSDB. Até mostrou uma gravação em que Geraldo Alckmin, governador de São Paulo e candidato a presidente, aplaudiu a adesão de Abadia. Mas o deputado Isauci divulgou outro vídeo em que ele recebe o apoio do presidente nacional do PSDB, o senador Tasso Gereissati. O Hollenberg pode não ter conseguido o apoio integral do partido à sua reeleição, mas com certeza conseguiu rachar o PSDB em Brasília. O governador é candidato à reeleição, está muito animado com isso e tenta neutralizar possíveis adversários. Mas há outros candidatos com os quais ele precisa se preocupar, para além do PSDB, como, por exemplo, Frejá, Ibanez Rocha, os candidatos do PT, do PMDB e até Flávia Arruda, a mulher do ex-governador que confirma a intenção de disputar as eleições de 2018. A seguir, as dicas de diversão para o fim de semana no próximo bloco do Bande Cidade. Até já.